substituível, eu diria fenomenal feroso também vai, vai pé, pé, pô agora, agora o fê matou todo mundo lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás no fundo, só o bunker, 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 último bunker bunker, o famoso buraco do seu tiro a cara, tiro a cara ah, cê casou level 18 meu deus, que jogada de level 18 joga nele meu deus, vai deixar saindo buraco vai deixar saindo buraco, vai deixar saindo buraco vai deixar sair ah, meu deus nossa rapaz, aí quebrou o jogo ah mano, é muita falação eu tenho narrador ah mano, as vezes, quando eu jogo só assim, o bunker não faz tum tum mas com você ainda é que é isso vai que é isso vai que é isso vai que é isso vai qualquer, qualquer minutinho cê já consegue pegar alguma pira nossa, já foi já foi já foi corrida legal, corrida agora e ta na cama nooo, não, não, não iiiiii eita na ca... acho que eu vou pega um caro vindo aqui na, na fonte anom e que é isso a gente tava assim Tá tentado o bombeiro, sim Passou o paredão, passou o paredão Opa! Opa! Tô bem galera aqui, vocês podem dar uma montagem Tá até fundo ainda Morri de coxa de novo Bate o CT Não, bate o CT, vai pra mim Dois varana Mais um varana Mais um varana Meu Deus, vai queimar Mais um, mais um Primeiro caminho Caralho, você faz um cheater Tá ligado Tá ligado É que por muito tempo já fui cheater Por muito tempo cheater Por muito tempo cheater Aí Sim, eu lembro Eu lembro E botou, você fez o gol? Ixi, ninguém vai falar o que Ixi Olha o cara, olha lá, olha o Bater Morreu, morreu Nossa, você é um monstro com essa arma Sniper 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 Fala né Ah Bt, eu não acreditei Eu não achei que você ia morrer, eu já ia tradear Eu achei que você ia morrer, eu já ia tradear você Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem Tudo bem, tudo bem Ai, não, não, eu morri Mano, eu dei nem no mob, nem no mob. Tá na, tá na, tá na. Cava de nem no mob isso ai. Caçada? Caraca! Nossa, já cai. Nossa, já cai. R.P.G. nele igual. Olha lá. Nossa! Marotou, hein? Nossa! Ai, gar... Beleza, Valeiro! Beleza, garotinho! Que delícia, cara! Cê baniou ai e tira a hora. Agora olha esse áudio dela, olha esse áudio dela. Ah, Fernando, faz isso não, cara. Tá falando sério? Tô me sentindo mal agora! R.P.G. R.P.G. Arreio pra nós ai mano. Bom mino. Posso dar um, posso descer? Pode, gosto, gosto do sol, gosto do sol. Um na unicina O outro Nada bom Um no... Só pra nu Eita 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 Ai Aí Não Não Não, não é? Não, né? Cara... Beleza Valeiro, beleza garotinho Não, mas eu já olhei ele muito por cima Tá atualizado assim, mesmo código Olha isso aqui Não, levanta, levanta Deixa eu dar uma mamada, pera Bota essa aqui Mamar, mamar, mamar Mamar, mamar, mamar Ai, uma questão aqui de cima Sobe aqui pra você ver o tamanho da festa Daqui a doido você não sabe ver como é O pão subiu, o pão subiu, o pão subiu Aí ó, habitat natural Tem arma aqui não, carai O cara tá aqui no elevador Elevador lá no meio Elevador lá no meio Tá aí no meio Ninguém deixa a mira, ele chama só a mira Ai, nossa Ai Ah Tóxico pra caralho Tô plantando bomba Ah não, velho Ah, honra, honra, honra Tóxico, cara, velho Tóxico, cara Ó lá, velho Que isso, ele vê Ah, mano, ele tá olhando Tá olhando Certeza 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 Essa hora ele tá rindo só o cara aí, velho Ai, bandeirinho Vai ganhar meio pra você Quando você pedir Você mata um cara na fonte Diga como Eu não vou matar Mas vai barrar quando pedir então Vai matar sim Pega aqui, pega, pega, pega Bora, bora, bora Vai com a nossa na boca Ah, cheater Que isso, velho Ai, morri Cheater, velho Cheater de barra É isso A minha A minha mira Eu sei que, às vezes, você fica impressionado Tipo assim, velho Pô, o cara nem joga O cara nem treina Ele nem aquece Ele nem joga ADM Ele não faz nada E aí ele entra num lobby Level 20 Que era pra ele ser motivo de chacota E ele acaba com o game, tá ligado, velho? Eu sei que você pensa isso Que você vê um estilo e você fala assim Mano, como isso é possível? Essa é a parte do dom, mano Essa é a parte de um pequeno dom Que Deus me deu pra esse jogo Agora, eu te pergunto pro... Eu te levo a uma reflexão Imagina esta mira treinada, velho Hã? E... Olha o Gai Nossa Nossa Nossa, é Olha o Gai Olha o Gai Olha o Gai Eu fiquei sonso, velho Eu vou pagar pra vocês verem Quer, quer, quer Vamos, vamos, pera aí que eu tô chegando Então vai então, pô Tudo cego Tá cego Tá cego Tá cego Ai Fora, fora De novo Peguei Tem um L Tem um L Tem um L Tem um L L L L tá na esquerda Nossa Oxi Ah, jungle, jungle Vira o mercado pra mim Tem a cara fora, deixa a cara f*** Tchau�em Tchau Tchau, tchau.